Oi gente, nós estamos aqui em um dos quartos, você pode reparar que as paredes estão todas sujas e a gente quer deixar o ambiente mais agradável, limpo e mais infantil. Então nós vamos tentar aqui fazer alguns desenhos e outra necessidade urgente é que alguns bancos quebraram do nosso refeitório, então os meninos estão comendo no chão, a gente precisa também de novos bancos, de pintar a mesa, de organizar ainda melhor o refeitório e a gente quer pedir ajuda para você que quer investir no futuro deles, depositar um valor que você quiser aí na conta que está aí abaixo, tá bom? A gente vai fazer isso tudo nesse mês, a gente está correndo aqui para que isso tudo aconteça logo e a gente precisa dar sua ajuda para que isso possa rolar. Um beijão aqui da Nigéria, até mais!